mas infelizmente pessoas estão se desviando do evangelho pessoas estão deixando de ser transformadas pelo poder de Deus porque pessoas do próprio meio cristão estão tirando essas pessoas da igreja estão tirando a possibilidade dessas pessoas, pelo menos um vem falando, deixa eu ver essa palavra, deixa eu ver o que está se citando porque as pessoas já estão sendo envenenadas antes do tempo exatamente por esse véu, dessa falsa santidade que pessoas continuam a colocar em seus rostos que é condenado aqui pela culpa lá no 17 diz o seguinte, ora, o Senhor é o Espírito e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade querido, liberdade para adorar, para dizer que Jesus é santo para dizer que o Senhor não me renda aos seus caminhos liberdade para dançar, para profetizar, para falar de línguas alguns ainda acham, os mais antigos acham que essa liberdade é para você sair dando piuê dentro da igreja não, não acredito nesse tipo de liberdade mas é uma liberdade em que pelo Espírito Santo de Deus da graça que o Senhor nos coloca hoje nós podemos falar do evangelho de forma livre então querido, em nome de Jesus que você seja aquilo que o Senhor te permite ser aquilo que precisa ser melhorado na sua vida que você se permita ser transformado por Deus pela retirada desse véu que talvez até hoje a gente esteja sobre as nossas vidas que talvez até hoje a gente esteja sobre o nosso ministério não nos permitindo ser renovados em Cristo por aquilo que nós devemos ser debaixo da vontade de Deus e as pessoas estão esperando que através dessa obstruidade através dessa falsa santidade que Deus nos use que Deus nos proclame isso não vai acontecer porque Deus só age nas nossas vidas quando nós nos revelamos a Ele que não exista lençol, véu, coberta que não exista nada que impeça a trabalharmos sobre as nossas vidas queridos, nós precisamos ser transformados por Deus Deus sabe de todas as coisas e tudo o que acontece nesse mundo é por permissão dEle se nós estamos vivendo hoje um momento de quarentena um momento que estamos emaluzurados nas nossas casas é por permissão de Deus não foi uma casa não foi alguém que liberou não, se teve alguém que liberou algum tipo de vírus lá na gina foi porque Deus permitisse que isso acontecesse porque o nosso Deus sempre, sempre, sempre estará um passo na frente da nossa razão o nosso Deus estará sempre na frente daquilo que nós achamos que irá acontecer e é exatamente nesse momento que mundialmente pessoas e famílias estão dentro de suas casas é que é o momento de transformação é o momento que nós precisamos rever nos nossos conceitos que nós não sejamos apontados por A, por B ou C por aquilo que nós estamos fazendo de forma errada ou aquilo que nós estamos deixando de fazer dentro do Evangelho e é exatamente através dessa quarentena ainda que de uma forma um tanto obrigatória nós estamos entendendo e refletindo aquilo que nós precisamos mudar dentro do nosso comportamento cristão vou falar pela nossa categoria aqui dos cristãos, dos evangélicos querido, quantas coisas a gente acha que já estamos fazendo de boa e suficiente na presença do Senhor e a gente acaba nos enxergando e vendo Senhor, eu preciso ser transformado Senhor, dentro da minha conduta tem muitas coisas que eu preciso fazer muitas das coisas que eu acho que estão sendo corretas Senhor, eu estou deixando de fazer muitas coisas mas a gente precisava de um tempo de quarentena um tempo que nós parássemos dentro das nossas casas para que nós possuíssemos olhar sobre isso realizar os nossos interesses principalmente quando se refere às coisas do mundo e às coisas da igreja tem pessoas que estão colocando tudo no mesmo patamar tudo no mesmo sábio dizendo ah, hoje eu faço isso, hoje eu faço aquilo e diante das coisas de Deus não existe uma igualdade com as coisas do mundo as coisas do Senhor estarão sempre sempre acima das coisas da terra as coisas do Senhor são sagradas e precisam ser privilegiadas em nossas vidas precisam ser colocadas em primeiro lugar nas nossas vidas para que nós não recebamos retaliações por parte do inimigo então querido, em nome de Jesus Cristo que esse ativismo falamos em uma live poucos dias atrás nós estávamos vivendo em um ativismo tão grande não só na vida secular mas também na vida religiosa e faz e corre e limpa e monta e instala e constrói e fala não, 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 não para, para Deus não quer isso para as nossas vidas o verdadeiro evangelho que é relatado lá no livro de Atos que eu não vou entrar agora senão vai se estender muito mas essa verdadeira evangelho é o que Deus quer para as nossas vidas o evangelho de casa o evangelho de família o evangelho de união o evangelho de amor o evangelho de palavra de Deus o evangelho de que você se constrange diante de tudo aquilo que você tem vivido numa vida que não é aquela que Deus quer para a sua vida então querido em nome de Jesus que esses pontos sejam revistos a cada instante da nossa vida vou falar falei de forma só anteriormente eu nunca orei tanto por mais tempo fazer as alterações de manhã à noite mas nunca tanto diante de tantas coisas que nós temos visto nunca todos vocês sabem a gente está estudando teologia querido nunca peguei duas, três, quatro horas por dia que estão fazendo isso agora a gente infelizmente a gente quando você não está tão firmado na fé que o nosso Senhor tem nas nossas vidas e naquilo que nós acreditamos que é propósito do Senhor infelizmente nós damos lugar para a ansiedade para a depressão para as dúvidas que não pertencem a Deus porque quando você está na dúvida quando você compartilha dessa ansiedade e depressão na tua vida você não está fazendo valer aquilo que Deus quer para a tua vida a fé que Deus quer que você tenha em saber que Ele está no comando em saber que Ele permitiu que as coisas acontecessem exatamente para que nós tirássemos o pé um pouquinho no acelerador querido escuta essa escuta essa analogia compartilha comigo isso no âmbito espiritual no âmbito de Jesus é como se nós estivéssemos numa corrida 120, 150, 180 km por hora numa Fórmula 1 num país da caixa já na aula de fogo queridos tem hora que nós precisamos parar para fazer um pit stop tem hora que nós paramos devemos parar para fazer uma troca de pneus porque se a 120 a 180 km por hora se esse pneu estourar lá na frente você vai morrer porque esse carro ele vai capotar e talvez você não sobreviva entenda isso espiritualmente falando em nome de Jesus a gente precisa dar um tempo a gente precisa reacender rever motor rever tanque colocar gasolina porque se não lá na frente você vai parar e se não tiver um socorro lá na frente você vai morrer espiritualmente falando então em nome de Jesus entenda essa parada que Deus fez de forma obrigatória nós precisássemos fazer pessoas ainda continuam na loucura eu sei que nem tudo parou mas é um motivo até para esses que estão nessa velocidade que dê seta que dê seta liga o pisca alerta porque talvez você continue esse movimento tão forte e não está percebendo aquilo que é trabalhar de Deus para a vida das nossas famílias para a vida da nossa casa entenda isso em nome de Jesus quando você olha lá no 18 no capítulo do número versículo 18 mas todos nós com o rosto descoberto refletindo como um espelho a glória do Senhor queridos é como um espelho em nome de Jesus o que o espelho faz o espelho ele reflete e é exatamente neste momento em que nós temos em que nós creamos os nossos joelhos diante da presença de Deus é que nós olhamos para os nossos pecados é que nós olhamos para a nossa face é que nós olhamos para as nossas mazelas para a nossa falta de preocupação com o próximo querido tem coisa absurda que a gente viu aí recentemente pessoas estocando 3, 4 com tijão de gás pessoas estocando 20 litros de 20 potes de álcool gel egoístas não estão pensando no ovo que precisa são filas de pessoas e mais pessoas que estão rodando em diversos lugares e não conseguem achar esses produtos mínimo de sobrevivência o mínimo daquilo que a gente precisa para poder não aumentar o contágio ou a contaminação por essa epidemia egoístas é o que nós somos e é só neste momento porque não adianta falar para mim ah, eu oro no meu trabalho eu sei que você olha e também ora no meu mas você só tem essa intimidade com Deus é quando você toca o teu juízo é quando você reflete sobre as coisas do alto e fala Senhor quão miserável eu estou sendo Senhor como eu estou sendo pequeno como eu estou deixando de amar o meu próximo eu estou preocupado com o meu aluguel que está vincendo eu estou preocupado com o alimento que eu tenho que ir lá para o mercado de se tocar vinte sapos de arroz vinte de feijão eu estou esquecendo de levar o meu quilo ao meu próximo que é necessário a gente vai ver como que vai ser esse mês mas em nome de Jesus queridos uma vez que o véu não está mais sobre a nossa veste sobre o nosso rosto que nós sejamos transformados pelo poder de Deus que em nome de Jesus haja compaixão no meio daqueles que servem a Deus que haja compaixão e empatia para aqueles que estão ao nosso lado e nós estamos deixando de perceber porque estamos debaixo do nosso teto está tudo fechadinho eu tenho um teto eu tenho um cobertor o meu cereiro está cheio o meu carro ainda tem combustível ainda tenho três multijões de gás olha que egoísmo querido e vou te dizer uma coisa que a gente não está numa pandemia uma pandemia como uma ebola por exemplo que mata como uma tábua por algumas horas nós estamos sem nada de uma catáfora nós estamos com um trabalho preventivo nós estamos realizados não estou falando que os nossos governos estão errados mas nós estamos com um trabalho preventivo mas nós devemos estar atento a isso são nas aleluia são os detalhes queridos que nós mostramos que verdadeiramente nós somos são os detalhes são as pequenas coisas que nós nos revelamos e aqui Paulo deixa claro refletindo como um espelho a glória do Senhor nós temos que refletir refletindo agora que o Senhor talvez no primeiro momento o que nos passa é tudo o que não nos presta talvez no primeiro momento aquilo que seja refletivo na nossa cara na nossa face é tudo aquilo que nós não devemos ser mas esse é o motivo principal que Deus fez com que nós pudéssemos tirar esse velcro e identificar esse velcro e identificar aquilo que precisa ser melhorado na nossa vida cristã que nós te suivimos que nós pirata ti agora z aí